Então, para começar a falar sobre aprendizagem, o primeiro item que nós vamos tratar vai ser o item sobre os estilos de aprendizagem. Então, na realidade, existem várias formas de você poder identificar isso daí. Mas, na realidade, esses estilos de aprendizagem, você não consegue observar diretamente, mas você consegue utilizá-los para poder explicar alguns comportamentos. Como, por exemplo, a inteligência. Então, baseado nisso daí, você pode conhecer as maneiras pelas quais as informações podem ser processadas e podem ser percebidas. Além disso, não ser um processo único e individual. Na abordagem dos estilos de aprendizagem que é colocado, a preferência por aprender, na realidade. Então, em cima disso daí, o que nós buscamos sempre alcançar é como trabalhar a informação. Porque a informação está disponível em todos os lugares. Porém, agora, essa condição para poder trabalhar essa informação é uma coisa que depende de alguns elementos. E esses elementos estão diretamente ligados aos estilos de aprendizagem. Onde a obtenção dessa informação é um dos itens que é importante com relação aos estilos. Depois da obtenção, vem a retenção da informação. Então, muitas vezes, ele pode obter a informação, mas ele não consegue reter essa informação. Então, isso aí também está relacionado aos estilos de aprendizagem. O processamento dessa informação, como que ele vai fazer depois de obter essa informação, como que ele vai poder fazer para poder processar e utilizar isso daí. E organizar a informação, que também é muito importante. Não adianta nada ele ter lá, ele conseguir obter a informação, ele conseguir trabalhar, se ele não consegue organizar essa informação. Então, em cima disso daí, nós temos os quatro elementos básicos que estão relacionados ao quê? Que estão relacionados à informação relativa aos estilos de aprendizagem. Ainda em cima disso, vem uma pergunta muito importante, que é a pergunta do por que estudar os estilos de aprendizagem. Muitas vezes, nós temos as condições onde os professores, com relação aos alunos, têm diferentes formas de aprender. E hoje, principalmente para você poder colocar ali um material onde o aluno vai ter que trabalhar, surgem algumas perguntas. E essas perguntas são, como os estudantes aprendem? É uma forma como você observa, muitas vezes você coloca uma condição que é importante para você, que acaba fazendo com que você tenha ali uma boa condição de aprendizado, e o aluno não tem essa mesma condição, ele tem uma forma diferente. E aí vem a pergunta, eu aprendo de que maneira? Talvez a maneira que você aprenda seja diferente da maneira que o aluno está aprendendo, do que ele aprende. E o que você deve fazer para poder atingir os estudantes de uma maneira com que eles consigam aprender, sendo que eles têm um modo diferente de você aprender. Então, os estilos também, eles trazem ali uma observação de como você chegar nessa condição. E o principal, no caso, é como os professores ensinam. Muitas vezes o professor está colocando uma determinada abordagem que não é a melhor abordagem para algum grupo de alunos poder aprender. Isso daí acaba gerando um conflito. E esse conflito é o quê? É o que vai mal no processo de ensino e de aprendizagem. Muitas vezes você tem um grupo de alunos que eles não conseguem atingir aquele objetivo que você traçou inicialmente. Agora, por que eles não conseguiram atingir? Tem que fazer uma verificação em cima disso para poder olhar de uma maneira mais profunda e observar o que isso daí está trazendo de diferente com relação ao aprendizado, para poder ter uma melhoria.